Paraíso das frufruzeiras, gente, olha que coisas mais lindas, olha que magavilha, fiz a festa hoje, hoje eu fui às compras, e quem quiser tecido, a Márcia tem também, gente, olha que coisa mais legal, o trabalho dela é todo arrumadinho. Olha aqui com quem eu estou hoje, fiz uma bela de uma compra maravilhosa, olha aqui, gente, tem novidade, depois eu mostro tudinho para vocês.